Na novela Segundo Sol, Luzia, Giovanna Antonelli, achará que perdeu o seu filho com Beto, sem saber que ele foi roubado por Carola, Giovanna Antonelli, que deu o nome de Valentim para a criança. O garoto, por sua vez, vai crescer e se tornar rival do próprio irmão Ícaro, Shai Suede, o outro filho da ex-marisqueira. O primeiro encontro entre os dois personagens, acontecerá no capítulo da próxima quarta-feira, 30, quando ele estará com a Cássio, o namorado de Manoela, Luísa Raiz, em uma roda de capoeira no casarão. No mesmo local, estarão Ícaro e sua namorada, Rosa, Letícia Collin, com quem se encontra escondido. Depois de fazerem amor, os dois deixam o local e dão de cara com a dupla de amigos, e Valentim fica encantado com a garota de programa. Salve, Acácio! Tudo massa, velho! Cê lembra da Rosa, pergunta Ícaro ao cunhado, que apresenta Valentim. Tudo bem. Cês moram aqui também, pergunta. Ícaro não mora, mas não sai do casarão, diz Acácio. Em você, Rosa, pergunta o rapaz, que é interrompido pelo irmão. Rosa mora? Ei! Eu sei falar. Eu moro com minha família. Em você, questiona a Rosa. Contrariando o namorado. Tô em crise com minha família, diz Valentim. Deixe de ser modesto, Valentim. A mãe de Valentim mora numa cobertura no corredor da Vitória. Valentim é filho de Beto Falcão, cês acreditam, diz Acácio. Icaro ironiza e Rosa se derrete. Eu sou fã número um de seu pai. Eu adoro todas as músicas dele. Lá em casa era a Shepelow, repetindo sem parar. Eu aprendi a dançar ouvindo Beto Falcão. Será que eu posso beijar sua mão? Pergunta Rosa, e Valentim dispara. Imagina. Deixe disso, Rosa. Se alguém vai beijar a mão de alguém aqui sou eu, que tenho que beijar a sua. Quem não gosta nada dessa história é o Icaro, que se revolta com a situação. Não precisa ninguém beijar a mão de ninguém aqui. Vamos indo, Rosa. Valeu aí, Acácio, diz ele. Valeu, mamãe. Só mais uma coisa. Convenci Valentim a descolar uns convites para o show em homenagem a Beto Falcão. Bora, Rosa, convida, e ela aceita. Rosa, a gente não pode garantir, vai que a gente tem que trabalhar na noite do show. Contraria o filho mais velho de Luzia. Cês trabalham com o que? Pergunta o mais novo, e Icaro ignora a pergunta, dizendo. Bora, Rosa. Tamo atrasado já. Em seguida, quando estiverem a sós, Rosa, leva o maior esporro. Cê deu mole pra esse cara na minha frente. Cê tá maluca, cobra ele. Juro que não dê. Mas também, não é todo dia, que a gente esbarra com o filho de um ídolo. Beto Falcão, preste atenção, rebate a moça. Tchau, tchau, tchau.